Olá pessoal, bom dia pra vocês, professores de volóvis, professores de matemática. Vem comigo no IDR Resolve. Essa questão aí que nós iremos resolver agora, é uma questão no primeiro ano, hein? Tá na página 32, é a questão 14, pessoal. Antes da gente ler essa questão, vamos olhar um detalhe bem interessante. Vamos saber primeiramente o que a questão quer. O que a questão tá querendo? Ela tá querendo a distância de BD. Tá aqui, ó, já até botei aqui pra você, ó. BD é o valor de X, eu não sei quem é. O que eu fiz aqui? Eu desmontei, eu tirei os três triângulos aqui, ó, e botei aqui no canto pra você. Já botei os graus. Por que, professor? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Então, ó, fazendo a soma de todos eles, vai dar 180 graus. Beleza. Eu já sei que ele quer a medida de BD. Como é que eu vou calcular, então? Aí, ó, olhando pro triângulozinho, você percebe que ele não é um triângulo retângulo. Então, toda vez que aparecer um triângulo que não é retângulo, você vai usar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Lembra do bizu que eu prestei pra você? Senta dois, coça um. É isso mesmo. Senta dois e coça um. Quando aparecer um triângulo com mais de um ângulo, o que você vai fazer? Lei dos senos. Se aparecer apenas um ângulo, lei dos cossenos. O que diz a lei dos senos? Diz o seguinte, ó. Que você vai pegar o lado, você escolhe, hein, pessoal? O lado, por exemplo, aqui eu vou escolher o X. Está, a palavra está na matemática significa divisão. Está para o seno de 150 graus. Assim como. O assim como é o igual. Assim como quem, professor? Cento e sessenta. Está, quem está de frente para o cento e sessenta? O seno de 20 graus. Aí você fala, professor, cadê o seno de 20 graus? Olha lá para a questão, meu jovem. Vem aqui comigo. Seno de 20 graus é 0,32. E é isso que você vai pôr aqui. Mas está faltando um detalhe. Quanto que vale o seno de 150 graus? Isso nós vamos aprender no ciclo trigonométrico, tá? Mas hoje, o que eu posso passar para você? Basta você pegar os cento e oitenta graus e subtrair por cento e cinquenta graus que você tem o ângulo equivalente a cento e cinquenta, beleza? Então, o que você vai fazer? Só substituir, galera. X sobre seno de cento e cinquenta é equivalente ao seno de trinta graus. cento e trinta, assim como cento e sessenta está para o cento e cento e vinte, que na tabelinha ali, ó, é zero vírgula... zero vírgula... opa... trezentos e quarenta e dois, ó. Muito simples. O que você vai fazer agora? Substituir. Quanto que vale o seno de trinta graus? Um sobre dois. Então, vamos lá. Vai ficar um sobre dois igual a cento e sessenta dividido por zero vírgula trezentos e quarenta e dois. Chegou nessa fase do jogo, você vai fazer o X-Men, Cruz Credo, você deu o nome aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, vai ficar X vezes zero vírgula trezentos e quarenta e dois. Você só repete. Fica X vezes zero vírgula trezentos e quarenta e dois. Igual... Quando você multiplica uma fração, na realidade, você está dividindo, né? Então, vai ficar cento e sessenta dividido por dois vai dar oitenta. Isso. E como é que eu, professor? E agora, professor? O que é que eu faço, professor? Calma, meu jovem, meu coração. Você vai fazer o quê? Está multiplicando, passa, dividindo. Oitenta dividido por zero vírgula trezentos e quarenta e dois. Chegou aí, ó. Você relaxa, porque é uma divisão com vírgula. Aí, ó. O que você vai fazer? Lembra da namorada ingrata? Isso mesmo, esquece. É a mesma coisa na matemática. Esquece a vírgula, meu jovem. Esquecendo a vírgula, eu tenho quantas casas aqui? Três. É o número de casas que eu vou encaixar lá em cima. Três. Então, na realidade, vai ser uma divisão de oitenta mil dividido por trezentos e quarenta e dois. Fazendo essa divisão aí, ó. O primeiro número que vem à cabeça é qual? Se eu botar três, vai passar. Então, vai ser dois, né? Botando dois, você já olha para as alternativas, ó. E já elimina a letra A, já elimina a letra D e já elimina a letra E. Então, sobra apenas a B e a C. Vem comigo para cá. Multiplicando por dois, vai ficar dois vezes dois, quatro. Dois vezes quatro, oito. Dois vezes três, seis. Fazendo essa subtração aí, ó. Retira, né? Então, vai ficar seis. Aqui, nove. Vai ficar um. Se eu retirei, então, ficou um aqui também. Abaixou quem? O zero. Agora, se eu multiplicar por quatro, vai passar. Qual o próximo número que vem, então? Três. Então, multiplicando por três. Aí, você olha para cá, ó. Qual é a única opção que o próximo número é três? É a letra B. Então, nem precisa mais você fazer cálculo. Porque, ó. O que ele diz na questão é aproximadamente. Então, não vai dar exato, vai dar aproximado. Então, a resposta, aproximadamente, vai ser 234 metros. Tudo bem, galera? Até o próximo vídeo, hein? Tchau.